E como é bom poder tocar um instrumento, você que está começando agora, você que é músico profissional, conhece o Shopping Mill, o lugar indicado para você comprar o seu instrumento musical, trabalhando com excelentes marcas como Cosmic, Dynamic, Fantastic, Maxon, Maple também, e aqui você vai encontrar sempre aquela facilidade de pagamento, eles continuam com aquela promoção em 6 vezes sem acréscimo. E olha só, os instrumentos musicais que você procura, aqui você vai encontrar os violões, guitarras, bateria, órgão, tudo aqui você tem sim, com aquele preço de Shopping Mill para você, que adora atender o músico profissional, e também você que está começando agora, às vezes você tem um filho, fala, poxa vida, ele está demonstrando gosto, né, por tocar um instrumento, pela música, e está começando, e você fala, poxa, quero comprar um instrumento musical para ele, onde é que eu vou? Vem aqui para o Shopping Mill, porque aqui você encontra, assim, a facilidade de pagamento, um excelente atendimento, atendimento personalizado, inclusive o telefone 3666-1000, é um telefone fácil, que você pode anotar, tem o site deles também, www.quasetudo.com.br, que você pode ligar, pode também entrar no site para conhecer um pouquinho mais, o Shopping Mill está aí, olha, instrumento de sopro também, você vai encontrar, eles estão de domingo a domingo, gente, não fecha, então o paizão, a mãe, que trabalha durante a semana, fala, poxa, estou precisando acompanhar meu filho, comprar, ou o músico profissional, que trabalha muito, de domingo a domingo, o Shopping Mill está te esperando, na Avenida Pacaembu, número 77, 3666-1000, é o telefone, e o site www.quasetudo.com.br, você não pode perder, é Shopping Mill.